Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Sou o José Carlos da Silva. Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Edvão Oliveira e hoje nós temos mais um vídeo no nosso canal, mais um Unbox. E antes de irmos para os livros, como vocês podem ver, aqui estão as caixas. É um super Unbox, um Unbox de doação. Se você quiser ir direto à parte do Unbox, a gente acredita que esse vídeo vai ficar um pouco longo, você já pode ir direto ao conteúdo no tempo que apareceu aqui e ir lá onde vai estar começando. A gente quer antes também falar um pouco do porquê a gente está fazendo esse trabalho, porquê a gente está gravando vídeos, falando de livros, recebendo essas doações. A gente já falou em outros momentos. Acredito que é sempre importante estarmos frisando isso, né José Carlos? Para que as pessoas entendam. E as pessoas e a gente postando fotos na nossa SPFIs. E o objetivo é o quê? O projeto Leia Mais, parte integrante da CETDAO, ele é um projeto que arrecada livros e o objetivo é fazer com que mais pessoas tenham acesso à leitura. E aí a gente acredita que... De forma gratuita, né? É, de forma gratuita, é isso mesmo. Muito grátis. Isso. Então, a gente acredita que à medida que vamos postando vídeo, à medida que a gente vai postando fotos, mais pessoas vão vendo este conteúdo e possam despertar o interesse de estar vindo até o projeto, pegar livros ou então se você quer doar, você pode doar. Lembrando que você também pode doar outras coisas, né? Essa semana a CETDAO recebeu a doação de uma NAPA e um suporte para a data show. Trabalho de multimídia. Trabalho de multimídia. Então isso são coisas que ajudam a associação. E dentro disso, o Ivan falando aqui da importância dessa parte que a CETDAO se coloca a trabalhar a questão da educação, uma educação, né? A gente até fala que é um pouco educação informal, mas é um trabalho muito bonito. A gente tem um projeto Leia Mais, antes da pandemia, né? A gente estava trabalhando com roda de leitura, leitura dinâmica de livros, leitura dramática. E agora a gente está recebendo doações de livros, de NAPA, como a gente já falou, para a biblioteca, que é 100% comunitária, a Biblioteca Maria Firmina dos Reis, que é esse espaço aqui que a gente está dentro do município de Porto Franco. Então, aqui para você receber livro, você só basta vir aqui e falar com a gente, vamos se cadastrar, você vai ter um tempo aí para você ler livro. Livros muito bons, com títulos muito bons. E também para doar, é só nos procurar nas nossas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, estar conversando com o pessoal da nossa equipe. E doar, que a gente vai estar divulgando depois quem doou, por que doou, os títulos e está colocando na disponibilidade, na disposição da comunidade de Porto Franco. Isso mesmo, porta abril. Os fantasmas. Então, o José Carlos falou em criarmos uma cultura, uma cultura de leitura. Então, a gente já sabe que em Porto Franco há um público que gosta de leitura, em especial quem está fazendo algum curso, quem está no ensino médio. Às vezes, nos procuramos. A gente quer que mais pessoas, o nosso desejo é que mais pessoas possam se interessar. E, às vezes, as pessoas não têm esse interesse. Por quê? Porque não tem um espaço onde possa estar buscando, onde está recorrendo para adquirir livros. Então, a gente acaba, dessa maneira, estar também colocando, contribuindo com a sociedade. E para quem quer nos visitar e conhecer o espaço da biblioteca Maria Firmina dos Reis, a sede da Sede da África, aqui no Alto Bonito, na cidade de Porto Franco, na rua que vai para o famoso show de bola. Pronto, isso. Bora, vinheta! Então, pessoal, esse é um unboxing especial, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo um unboxing de produtos doados. A gente já recebeu várias outras doações, caixas semelhantes a essa. Mas, agora, a gente resolveu também estar gravando esse momento e compartilhando com vocês. São duas caixas, e aqui vocês percebem que tem, aqui não é uma nota fiscal somente, mas é uma nota de embarque. Esse produto, ele veio da capital, São Luís, a doação de uma amiga, da Cláudia Rousseau. Então, a gente já começa agradecendo, né, Jatacê? Muito obrigado, Cláudio. Cláudia, agradecemos. Cláudia é a amiga do Brasil, é bem-víssimo. Então, vamos lá, vamos abrir a primeira caixa. E essa primeira caixa, vamos abrir com o techo e com a tesoura. Pode entrar aí na tesoura. É, pessoal, enquanto o JC José Carlos, porque ele diz que as pessoas acabam confundindo, porque um chama de JC, o outro chama de José Carlos. Então, enquanto ele vai abrindo, a gente vai aproveitar para dizer o quê? Aqui vai haver alguns títulos, a novidade será para vocês e para nós aqui uma novidade. A gente não sabe quais foram os livros que a Paula mandou. E como percebemos que há muitos livros e há também outros materiais, como a portilha, o material de apoio ao estudo, a gente vai fazer o quê? Para não tornar o vídeo tão longo, a gente vai gravar somente falando dos livros. Para acontecer, possivelmente, de ter livros que não saibamos falar destes livros, a gente vai desconsiderar. A gente vai só falar o título ou passar por cima. É muita fita, gente. Aqui a embalagem foi com novidade. Cuidado. Então, pessoal, como dissemos, não são apenas livros, né? Aqui tem livros, DVD, apostilas. Então, é uma doação bastante ampla. Por que os DVDs, os filmes, são importantes também? Porque o projeto C.A.T.D.A.W., ele tem um projeto chamado C.A.R.T.E., a qual a gente passa fio. Então, imagina os debates também, em cima do filme exposto. Sempre tentando trazer uma consciência e aproveitar, de alguma forma, a educativa, o que é colocado. Então, que toda a arte, ainda mais a cênica, sempre traz um conteúdo muito bom para se debater, para se pensar a realidade a partir dela e se construir uma sociedade melhor. O primeiro livro é nada mais, nada menos, do que um clássico. A Política. A Política de Aristóteles. Grandes clássicos da filosofia. Então, nós temos aqui o primeiro livro, A Política de Aristóteles. Se vocês lembrem, podem até clicar aqui, que o JC gravou um vídeo falando do... A Poética. A Poética de Aristóteles. E agora nós temos A Política, viu? Você já fez um da ética, não foi? É, eu fiz um princípio introdutório sobre o livro, A Ética, a Nicômica de Aristóteles. Então, agora nós temos A Política de Aristóteles. Bem interessante o livro, gostei muito já do livro. Livros bem conservados. A Cláudia tem um ciúme danado, né? Tinha. Mas agora permanece com ciúme e os cuidados cabem a nós aqui da CETW. Então, esse é o primeiro livro. O próximo, na mesma linha, é Dialética, Educação e Política. Uma reeleitura de Platão, de Antônio Jorge Soares. Vamos fazer um bom uso dele, fazer uma leitura muito boa. A gente pode até depois estar pensando em fazer uma resenha sobre esses livros. Na medida que a gente for lendo, porque eu não leio tão rápido, mas o Edivan não deve falar nem de livros. Também não, gente. Mas esse aqui, a política, não, Dialética, Educação e Política. Uma reeleitura de Platão, de Antônio Jorge Soares. Muito bom. Isso. Este. Olha, gente, eu acho que o vídeo ficou assim do Edivan, vai ficar meio sem focar na câmera, porque eu estou olhando aqui para o vivo e acaba aqui fugindo, às vezes, da lente. Mas tudo bem. Se considerem isso. Então, esse livro aqui é um livro que, por coincidência, a gente falava desse livro essa semana, o Aniel está em uma especialização em arte contemporânea e ele falava, né, dentro do material que estava sendo debatido, justamente esse livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Então, é um livro que chegue em um bom momento para que a gente possa estar cumprimentando os estudos aqui na companhia e colocando na disposição de você que gosta de ler, você que está estudando e precisa ter acesso a esse material. O senhor quer acessar aqui? Eu já ouvi falar dele. É, como eu disse, vai ter alguns livros que nós não vamos conseguir adentrar muito. João Batista, Libânio. Eu já ouvi falar também, mas não conheço nada, vamos dizer assim, que eu possa estar falando aqui com vocês. O livro é A Ética do Cotidiano. Eu já ouvi falar dele, nunca tinha ouvido falar da obra, né, obra postular de um teólogo da editora Paulinas, uma editora muito boa e vamos também fazer bom uso dele. Irmão Paulinas. Aqui o famoso Aurélio. Esse é o Aurélio Júnior. Então, se tem o pai, tem o Júnior. É uma piada sem graça. Eu não vou nem falar nada. Bem, o Aurélio, eu vou falar, né, a gente comenta bastante. Então, se você quer um suporte, vá buscar o Aurélio. E aqui, então, a Claudio dá, nós contribuímos com esse dicionário, algo que é fundamental. A gente tenta aprimorar cada vez mais o nosso punizamento, o nosso modo de falar, né, J6. Não é fácil porque a gente tem uma formação, hoje, acadêmica, uma formação inicial, né, seja ensino médio, seja ensino fundamental, que ainda deixa bastante a desejar. A gente vê o esforço dos professores, o esforço nessa evolução em buscar cada vez mais oferecer para as pessoas um ensino de qualidade. Mas isso não é fácil. Então, principalmente, quem veio da pública, quem não tem o hábito da leitura, eu sou uma pessoa que cresci sem esse hábito, acabei despertando muito recente, a gente perde bastante. Mas nada que o tempo não nos permita tentar recuperar. Então, mais um conteúdo importante para o nosso projeto. Eu coloquei a caixa, a primeira caixa ali, porque o que tem lá dentro agora são aportilhas. Então, a gente não vai falar sobre as aportilhas porque é uma coisa mais acadêmica, uma coisa mais técnica. A gente vai colocar mais de um livro, como o Edivan falou. Então, vamos para a segunda caixa. Isso. Então, pessoal, a Claudio é filósofo, professora... Olha aqui mesmo, né? E... Preciso colocar? Tá bom. Filósofo, professora, mestre em cultura e sociedade. Então, se você já tem que possa ter algum conteúdo desta nossa colaboradora, desta nossa parceira, que possa interessar para você, questão de estudos, tem mais materiais ali e você pode nos procurar, porque vai estar à disposição da comunidade. A Biblioteca Comunitária está aqui para isso, principalmente para assessorar as pessoas que buscam acesso, as pessoas que são acadêmicas e que, às vezes, precisam de materiais de estudo. Aqui você tem grande oportunidade de encontrar, grandes chances de encontrar. Vamos para a próxima caixa. No nosso canal também há muito conteúdo bacana, não só de livros, como nós estamos fazendo agora, mas também de teatro, dança, utilidades públicas, peças que nós fazemos ao longo dos 15 anos da Cidade de Alta. Então, fique à vontade para desbravar os nossos vídeos e maratonar aí. E, bem, Marteio, como falo, fique à vontade também para mandar sua mensagem, seu comentário nos nossos vídeos. Nós estamos com 13 minutos. Não dá o tempo de a gente falar mais alguma coisa. Provavelmente, na edição, corta-se algumas coisas. Vamos lá, Jacir. Recomeça aí. Então, deixa eu ver qual que eu começo aqui. A Sociedade do Consumo, de Jean. Ah, eu não vou arriscar. A gente não vai arriscar falar o seu nome do cara, mas é de Jean, da editora Elfos. Aliás, a gente estava até falando antes sobre esse livro, né? A questão da Sociedade do Consumo. Então, fica aqui a dica de leitura. Deve ser muito bom. Vamos fazer de uma forma um pouquinho mais rápida agora. de Weber, né, esse aqui. Não sei se você conhece. Sim. Mas é que mais vezes. Eu amo esse aqui, ó. A Elida de Homero. Se bem que esse aqui é uma versão, acho que é uma versão para bolso, da editora Editoro, é de ouro. Então, eu sou muito apaixonado pelos contos gregos, da forma como é contada as histórias e como se dá. E temos agora aqui, eu queria comprar esse livro, só que estava muito caro e eu ainda não tenho condição de comprar. Mas aqui, eu vou ler ele agora, aproveitar o livro. É a Elida. E aqui, Max Weber, Os Economistas. Recentemente, eu postei um vídeo falando da ciência política e duas vocações. Você pode encontrar aqui. E igualmente, eu li recentemente o livro de A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Então, seja bem-vindo mais um para a minha leitura. E para quem quiser, viu? Outro que eu amo muito, já dei umas pinceladas, são as Confissões de Santo Agostinho. Ainda mais quando ele fala sobre a questão do tempo. Muito boa. Tem a editora Martim Clarei, editora de bolso também. Muito boa isso daí, muito gostosa. Tem também um livro super importante, da editora Paulinas. É este. O mais, né? A Bíblia Sagrada. Então, aquela companhia nós já temos. Muitas edições. Edições. E essa daqui é mais uma que vem. Eu volto a dizer para vocês que aqui, gente, a biblioteca é uma biblioteca aberta para a comunidade. Então, você pode vir. A gente está trabalhando para melhorar ainda mais o nosso ambiente, para poder receber você. Às vezes, você pode vir fazer o cadastro, levar o livro e ler em casa. Então, fique à vontade. Então, super importante a Bíblia Sagrada. Para quem é apaixonado por política como nós, está aqui o governo de Fernando Henrique. 1965, 1995 a 1998. Da revista, da editora Isto É. Nunca tinha visto falar nessa editora. Só a revista. Mas fica aqui. De quem é esse livro aqui? Deixa eu ver. Pronto. Uma ideia séria. Aqui, um clássico. Já você falou em política. Então, Leviathan Thomas Hobbes. Esse daqui é um clássico. É ali, início do século XVI. Acho que é isso, XVI. Ele lança esse livro. Um livro bastante importante para falar da teoria do Estado, da teoria do surgimento do contrato social. Então, quem quiser ler, importante para quem faz estudos voltados na área da administração pública, acredito que até mesmo no direito. Então, é bastante importante a leitura deste livro, é bastante importante a leitura deste livro Leviathan de Thomas Hobbes. Outro clássico maravilhoso que eu estou lendo, não é da mesma editora que eu tenho, com medo da editora 34, é a Divina Comédia, que é na editora Martin Claret. É um livro muito bom, outro livro cantado, os poemas são maravilhosos. Eu já estou na parte do purgatório e é muito bom. A Divina Comédia é de Dante Alighieri. Outro importante, eu falei agora do Hobbes, então vem aqui uma coletânea que reúne esses grandes pensadores. A editora é a Paulus, o autor é Paulo César Nordari, e o título do livro é Ética, Direito e Política. A paz em Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. Então, super importante. Vamos cortar o vídeo agora? Não, deixa eu te falar. Nós já temos um exemplar do Machado de Assis aqui, mas está chegando outro aqui, seja bem-vindo. Vídeo e obras dos grandes pensadores, 5, Machado de Assis, da editora também Estueli. Vamos selecionar mais livros aí, eu recomendo esse aqui, se você gosta do Mahatma Gandhi, mais ou menos. Mahatma Gandhi, achei que ia contando a história dele, de Humberto Rocha, editora Martin Claret também. A editora do Martin Claret tem muito, essas versões de bolsa são muito boas de ler, é uma leitura rápida e muito gostosa. A história de Gandhi, é um grande ativista indiano, contra o Império Britânico, e contra os povos da história dele. Isso aqui é o que é Aristóteles? É... Pensamento, né? O... Pensador. Pensadores, pensadores, pensadores. Pensadores, Aristóteles. A história de Aristóteles. Contando um vídeo-obra de Aristóteles. Muito bom também. Tem editora... Não tem editora. Tem editora Vitos... Vitos e Vita. Vou botar aqui, ver se vai focar. Está um pouquinho corrido, gente, mas acho que dá para entender. Você já conhece o Marilene Chaui? Não. Que é a cara do Rony, ó. Aqui, ó. Filosofia. A convite... Como é que é? Convite à filosofia Marilene Chaui. Eu não conheço muito sobre ela, mas já ouvi falar. O Ronyel, que está ajudando arte visual, gosta muito dela. Uma contemporânea nossa. Uma pensadora contemporânea. E muito divulgada no Brasil. Então, é isso aqui. É... Vamos estar bagunçando tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Esses livros infantis, a gente não vai comentar, mas a gente vai botar aqui para vocês verem. Quem quiser dar uma conferida aqui também, existe um alimento interessante. Vai saber com o povo, José Carlos. Assis Brasil. A poesia maranhense no século XX, ó. Quem quer conhecer um pouco da história maranhense, que é muito rica, da poesia, em contos. É sempre viver com marca-pagem bacana. Então, quem quiser um pouquinho conhecer da história maranhense, da maranhense, em forma de poesia, lembrando que o Maranhão é rico, muito vasto em história, em cultura. Então, surpreendido. Grandes pensadores, né, gente? Grandes pensadores. Ok. Ló Maria Firmina dos Reis, que leva o nome da nossa biblioteca. Muito bem. Então, ele traz aí uma referência dentre vários pensadores maranhenses, vários escritores, poetas, que contribuíram desde para o nosso Maranhão, de Taca-Negos Alves Dias e tantos outros, Maria Firmina dos Reis, nascida em 1822 e que leva o nome, né, a qual a biblioteca homenageia, colocando o nome desta escritora maranhense aqui na nossa biblioteca. Aqui, A Justiça em Aristóteles, né? Eduardo C.B. Bita. Terceira edição, revisada. Pronto. Mais um livro do Aristóteles. Então, gente, olha, é um material, nós já estamos com 20 minutos, já passamos de 20 minutos, é um material bastante amplo que a Cláudia doa para o Projeto Leia Mais, doa para o município de Porto Franco, doa para a nossa comunidade, busquem mais sobre literatura, busquem mais sobre livros, o espaço está aqui aberto para que você possa ter acesso a esses conteúdos e, assim, a gente ampliar cada vez mais o conhecimento, temos a oportunidade de tecer um debate, um diálogo, um diálogo fundamentado não somente em nossas ideias empíricas, mas fundamentado em ideias formadas, constituídas a partir de outras pessoas. E o diálogo, para ser bom, ele precisa contar com a sua participação. A minha ideia e a ideia do José Carlos, a gente sempre fala isso, não é absoluta. Nós não somos donos da verdade, não é porque lemos um ou dois livros que a gente tem mais conhecimento do que alguém. Na verdade, é esse processo colaborativo que faz com que as ideias surjam e que faz com que tenhamos mais oportunidade de debater o passado, o presente e construir o futuro. Isso, muito bem. Sonhar o futuro. Dentro disso, tem a intenção aqui, políticas públicas, legislação, educacional. Título muito bom, eu já ouvi falar sobre esse livro, muito bom. E a história dos povos indígenas afro-brasileiros. Nesse tempo de crise, nesse tempo de grande instabilidade que a gente tem, tanto de identidade como política e social, é sempre bom conhecer de onde nós viemos, como a gente já falou, para pensar onde nós estamos e construir para onde queremos ir. Então, super indico também. Livros que tragam, que contam um pouco da história dos povos originais, tanto do Brasil, tanto dos que foram trazidos para cá. Então, acho que é isso, né? É isso. Agradecer a amiga Cláudia Rousseau, agradecer a você que nos acompanha. Deixa dicas, sugestões, comenta de como podemos melhorar. Traga ideias de como a companhia, este canal, possa estar alcançando mais pessoas. Nos últimos tempos, nós temos nos restringido bastante à questão da leitura, do projeto Leia Mais, da Biblioteca Maria Firmina do Reis, em devido, em consequência da pandemia, nos obrigou a restringir algumas atividades presenciais. Aos poucos, estamos retornando, mas para que o canal possa desenvolver mais, que a gente traga conteúdos melhores, a sua participação é fundamental. Seguem todos, muito bem, se cuidem, se inscrevam no canal, curte, compartilhe, ative o sininho, vacine-se, quem puder, que a gente já vai já na faixa, não esqueça de se vacinar. Lembre-se. Lembre-se. É o negócio de se esqueça. Não se esqueça, lembre-se. Já vai negando, já vai negando. E a vacina boa é aquela que... Estiver no braço. Estiver no braço, lembre-se disso. E procurem conhecimento, como já dizia o grande filósofo alienígena... Eu esqueci o nome da alienígena, que apareceu na cidadezinha. Procurem conhecimento. Eu entendi imagina. Eu entendi imagina, né? E qual é a mensagem que você tem para o Brasil? É procurar conhecimento, viu? Vamos lá, não se esqueça. Até o próximo vídeo. Eita! Grande abraço! Fomos! Fumo! Fumo! Fumo!